Se for esse aqui de R$ 1,800 com a trama, com essa redinha pra você colocar fruta, pra manter ainda sobre a Paramonte Esse é maravilhoso aqui, olha, é um pote slim hermético com essa trama Esse eu vou mostrar de novo porque vale a pena, gente, olha esse porta condimento rotativo Ele tem 23 centímetros de diana, tem ó, essa daqui tamanho 22, ó R$ 3,40 de baixo, gente, já tem numa outra trama, olha, que coisa mais linda por R$ 5,78 Chegando aqui, Brasil, nesse paraíso de distribuidora Olha só como tá tomada de brinquedo aqui na frente, onde fica as utilidades domésticas Porque já está se aproximando aí do dia das crianças Então a loja já tá tomada Esse vídeo viralizou no nosso canal Bateu mais de 60 mil visualizações E eu gostaria de agradecer o carinho de vocês, então tô vindo aqui pra parte 2 do vídeo Pra mostrar a utilidade, pra mostrar os precinhos Eu só quero agradecer a todos vocês pelo carinho que tem aí com o nosso canal, com a minha pessoa Então bora pro vídeo que a gente já vai caprichar aqui nessa parte 2 no setor das utilidades Olha gente, aqui nessa parte de organização, lixeira plástica R$ 9,98 Ó, lixeira com tampa E aí embaixo, muito maior, muito maior mesmo Ó, R$ 13,48 a unidade da lixeira Você toca aqui ó, ela abre Olha só que legal R$ 13,48 Tem essa maior também ó, com tampa ou com pedal Por R$ 21,98 Olha essa variedade de cesto telado de 40 litros de capacidade Ele tem tampa gente, olha, R$ 22,48 Ó E esse daqui, marrom, R$ 24,48 Branco também Rosa também E azul também Todos eles são R$ 24,48 E o preto é o único que é mais barato, que tá por R$ 22,48 Aqui do lado a gente já tem esse que é mais barato ainda para todo o Brasil Olha o tamanho desse cesto R$ 19,98 Olha lá R$ 19,98 E aí esse daqui por R$ 32,00 Ele já tem uma trama mais fechada R$ 32,98 Deixa eu ver se a câmera tá focando Olha só E esses aqui são aqueles coletores enormes de 100 litros R$ 42,98 Tem no preto e tem no verde É muito grande esse setor aqui de organização Tem muito modelo de lixeira Muito, 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 muito Olha esse aqui, ó Tipo industrial É enorme essa lixeira 65 litros por R$ 59,98 Aí essa daqui de baixo de 30 litros por R$ 41,98 Essa daqui que é rosa e azul Para quarto de bebê por R$ 22,48 E a menorzinha de todas Que nem é tão menor assim R$ 13,48 Tem fruteira modulada da Ingeplastete Olha só Ela é toda para você montar Ela vem desmontadinha no saco Por R$ 14,98 O que que é isso, Brasil? Aí se for verde ou azul Aí muda para R$ 16,98 Mas o R$ 14,98 Que é o precinho do dia É na cor preta Olha o carrinho da sacoleira Para quando você vem para o Paris Para conferir as ofertinhas Que a Virtuosa dá aqui no canal R$ 47,98 Tem no vermelho, marrom e azul É o carrinho da sacoleira, Brasil Olha, tem rodinho de pia E esse aqui é da AUS Olha só Uau, quer ver? Deixa eu mostrar aqui a etiquetinha para vocês Fala sério, Brasil R$ 2,98 E tem esse aqui também Que tem a esponja e o rodinho Que é para você limpar vidro Tem o rodo e tem a esponja R$ 4,28 Tem esses aqui também Que é o rodinho multiuso Que ele tem essa parte aqui Que você coloca o produto E tem até o borrifador Você usa essa parte aqui para injetar ali dentro Para esguichar o produto que você vai usar E esfrear aqui com... Você espreia o produto e usa o rodinho Aqui nessa parte Você coloca esse rodinho que vem dentro Você monta ele Porque está todo desmontado Por R$ 6,48 Olha só O tamanho desse cesto empilhável R$ 17,98 Cesto empilhável, gente Olha, para você fazer sua dispensa Ele é para tantas coisas Porque ele é multiuso Você pode usar da forma que você quiser Para tudo, Brasil Vem para a distribuidora Atef Olha R$ 11,48 Uma colmeia organizadora da marca Útil R$ 7,98 Se for essa pretinha aqui Olha só que legal Mais organizadores de gaveta aqui E de guarda-roupa Olha esse aqui de peças íntimas Que é menorzinho Por R$ 12,98 E esse daqui que é maiorzão Que tem 24 nichos Olha só 24 compartimentos Por R$ 16,98 Olha esses potinhos organizadores São um kit com 4 potes Da Indie Plast Por R$ 23,98 E a gente tem eles aqui também A bolsa Por R$ 5,98 Vocês pediram na última vez Que eu vim aqui Para mostrar os organizadores Porque eu mostrei eles Só de relance Na hora final do vídeo Quando eu coloco uma música Agora eu vou mostrar o valor deles E aqui gente Olha esse tamanho aqui Que é de 1 litro e 300 Está por R$ 16,48 O compridão Tamanho O macarrão Mas não precisa ser necessariamente Para macarrão Está lá em casa Eu uso para rosquinha R$ 14,00 Desculpe R$ 19,48 Aí tem no branco também E aí tem no médio R$ 16,48 No branco Então tem no branco E tem no preto E o pequenininho R$ 14,48 Também no branco E no preto Essa linha de organizadores Da Ingeplast Agora esse outro formato Aqui da Ingeplast É o pote maior Que tem Que é de 2 litros e 300 Está por R$ 19,48 Também no branco E no preto O mesmo pote Só que de 1 litro e 100 R$ 16,48 Menorzinho Também no branco E no preto E esse daqui Que é o médio Então eu mostrei o maiorzão O pequeno E o médio Está por R$ 17,48 E a capacidade É de 1 litro e 700 Para todo o Brasil Para esse preço de garrafa R$ 8,48 A unidade Não é uma fofura E aí tem essas aqui Também mais simples Por R$ 6,48 E essas aqui Por R$ 5,98 E eu não posso deixar De mostrar Essa lindeza aqui também Por R$ 7,98 Olha esse verde Ela cabe 1 litro e meio R$ 7,98 Olha para a mão Chegando na sua tela E isso aqui Tem BPA free Vai no micro-ondas Vai no freezer Vai na dishwash Que é a máquina de lavar-louça R$ 19,98 Se for esse aqui De 1 litro e 300 Agora se for esse aqui De 1,800 Com a trama Com essa redinha Para você colocar fruta Para manter refrigerado Para dividir a aguinha da fruta R$ 26,98 Já esse tamanho aqui Que é o tamanho de 1 litro Já tem até Essa embalagem aqui Mostrando que você pode Colocar o café Ai meu Deus O meu também Eu usava com café Antes de começar A colocar meu café No refrigerador Mas ó Esse formato aqui R$ 16,98 E esse bonitão aqui Que é o que eu uso Com rosquinha Que eu estava mostrando Lá da outra marca Mas na verdade O meu é Paramonte R$ 25,98 Ainda sobre a Paramonte Esse maravilhoso aqui Olha É um pote slim hermético Com essa trama Que divide aí Os seus legumes Tipo divide a aguinha Se você lavar Porque a gente tem que colocar As coisas na geladeira Já devidamente higienizado Faz bem para a saúde Está R$ 31,98 E se for o menorzinho Que é esse daqui 1 litro 780 Ou seja Nem é tão menor Assim R$ 21,88 Organizadores Porta-ovos Temos Da marca Uzi Está por R$ 9,98 Olha só E eles são modulados Gente Empilháveis Você pode comprar 2, 3 Você compra a cartela De ovos E vai vir mais Que uma dúzia Então você compra 2, compra 3 Agora O porta-frios R$ 17,98 Ele tem essa trama Lá no meio Também Que divide aí O queijo do presunto E os seus frios Ficam organizados E bonito Quem me acompanha No canal Sabe que eu tenho Um desse E eu peguei Lá no armarinho Fernandes Agora O menorzinho Olha só Que coisa mais fofa Para colocar Tomatinho cereja Olha que lindo R$ 7,98 Agora Um pouquinho maior De uma capacidade maior Esse daqui É 1 litro e 300 No caso Está saindo Por R$ 9,98 E o maiorzão R$ 14,98 Você vê a dimensão Pela minha mão Está vendo Pode guardar tomate As coisas Agora Esse bonitão aqui Que é o maiorzão De todos Que cabe um maço De couve Umas duas Cabeças de alface Bem grandona R$ 19,98 Vocês acham engraçado Minhas metáforas Que eu falo Essas besteiras Para vocês entenderem O que eu estou falando Mas gente É verdade Olha como ele é grandão Cabe uma couve Todinha bem lavada Aí dentro Uns três maços De coentro Cheinho Aí dentro Lavado Sempre Fala se não é lindo Olha esses aqui Que bonitão Também São bacias São potes Eles têm Três litros De capacidade Um bom fechamento Na tampa R$ 10,98 E aí quando a gente Vem para esse outro Formato aqui Que é um formato Mais fundo e redondo Ele vai para R$ 16,98 E esse quadrado Olha só o quadrado Uma boa capacidade Também Que é dois litros e meio R$ 11,98 E aí a gente Já cai para esse De um litro e meio Retangular Por R$ 7,98 E esse daqui R$ 5,48 No formato Marmitinha R$ 500 ml E o redondinho R$ 7,98 Aí tem o quadradinho Também R$ 7,98 E esse menorzinho Redondo Por R$ 12,98 Aí varia as cores Vai para o bege Vai para o vermelho Vai para o amarelo Vai para o branco E está a perder De vista Ainda sobre A Paramonte Esse modelo Le Chef Ó Vem? É Paramonte Gente É um joguinho De petisqueira Com três peças Por R$ 9,98 Agora se for Nesse formato Aqui ó Quadradinho R$ 6,98 E também É da Paramonte Esse eu vou mostrar De novo Porque vale a pena Gente Olha Esse porta condimento Rotativo Ele tem 23 centímetros De diâmetro E está saindo Por R$ 19,98 A unidade E escorredor De louça Dobrável Retrátil Muito útil Para quem mora Em apartamento Pequeno Olha aí R$ 29,98 Para tudo o Brasil Para esse escorredor Da arte Olha Ele é a proposta Sempre seco Porque você Tira a base E depois E depois Eu ponho Para secar Levanta Essa telinha Guarda Tira o organizador Dos talheres R$ 31,98 E é da marca Arte Olha só O tapetinho De cozimento Para você colocar Aí na sua Fretadeira elétrica R$ 3,98 E tem no quadradinho Também Por R$ 3,98 Espátula de silicone Para doces E bolos Olha só Que mimo R$ 5,48 Aí logo Aqui ao lado Já tem Essa daqui Também Que coisa Mais fofa Tem o cupcake Na ponta Também Por R$ 5,48 E aí aqui em cima Tem o conjuntinho De espátula De três peças Que é A espátula A colher E o pincel Por R$ 7,98 E olha só Que luxo Essas colheres Assim Com a parte De rosé gold Por R$ 5,98 Para tudo Para esse Suporte De xícara Da marca Arte As xícaras São só Uma ilustração Para ver Como funciona O suporte É esse aqui E está saindo Por R$ 27,98 Tem travessa De inox Também Uma seguidora Me perguntou E essa é Da Arte House 30 centímetros De diâmetro Por R$ 9,98 Olha a quantidade De frigideira Por R$ 27,98 Aí chega Nessa daqui Já vai Para R$ 29,98 Porque é Um outro Tipo De frigideira E as maiores Dela Desse outro Tipo Por R$ 32,98 Olha a peneira De inox Essa daqui Tamanho R$ 22,00 R$ 3,48 Tampa protetora Para frituras Está vendo Ela tem essa tela Toda protegida R$ 6,98 Pacote de forma De papel Descartável Para fritadeira elétrica Com 50 peças Da marca Arte House Por R$ 8,98 Olha o momento Fofura Passando na sua tela E essas chifras Lindas aqui De cerâmica Que é O modelo Canelado Por R$ 7,98 E aqui Essas aqui De baixo Gente Já tem Numa Numa outra Trama Olha Que coisa Mais linda Por R$ 5,78 Olha a petisqueira E essa daqui Que é de pinos Ela não é É de bambu É pinos R$ 27,98 Diz que ela tem Suporte para taças Que no caso Seriam essas aberturas Assim Para você pendurar A taça ali Porque na verdade Ela não é Uma petisqueira Normal Ela é uma bandeja Ela tem os pés Esses pés Abre E você serve Na mesa Desse Desse modo Aqui Olha só que legal R$ 27,98 E é exatamente Assim que ela fica Já ta aqui pra demonstrar Tem bandeja Também Pra servir a mesa E ela ta saindo Por R$ 16,98 Tem o joguinho De utensílio de bambu Também Com quatro peças E é da marca Art House Olha só que legal R$ 11,98 Para tudo Pra esse Porta tempero Vertical Gente Olha só Porta condimento R$ 36,98 E é claro Que é da marca Art House Já esse modelo Aqui embaixo Ele fica na horizontal Na sua bancada E ta saindo Por R$ 36,98 Aí tem esse modelo Aqui também Que é mais assim Mais elevado Diferente Também R$ 36,98 Então tem vários Tipos aqui De porta tempero Da Art House E aí mais pra baixo A gente já vê Esse aqui Esse é uma escadinha R$ 32,98 O modelo baleiro R$ 36,98 Aquele modelo Mais simples R$ 32,98 E esse daqui Com vidrinho diferente R$ 24,98 Inox Temos também De inox E esse daqui Olha só que legal Com oito potes Tá saindo Por R$ 87,98 E também É da Art House Kits de talher De inox E plástico É um talher infantil É um kit infantil Por R$ 3,98 E aí tem Todas essas opções Aqui que vocês estão vendo Já o jogo de pratinho O copinho E o bol Tá saindo por R$ 22,98 E tem outros personagens Também R$ 22,98 Olha só que fofurice Que tá esse aqui Da Joaninha Com todas essas divisórias Pra quem tá iniciando Aí alimentação Fazendo introdução alimentar Do bebê R$ 6,98 Kit de condimentos Modelo caneca Olha só que legal R$ 20,98 Olha o casalzinho Romeu e Julieta Que é o sal e a pimenta Da Art House De acrílico R$ 10,98 Olha essa tábua Com pegador Da Art House Por R$ 9,48 Para tudo o Brasil Pra essas garrafas térmicas Class Olha essa amarela Que linda Todas elas Tem esse Como que fala Tá vendo ali O digital Em cima Essa parte aqui Marca a temperatura Da garrafa E ela tem esse display Que além de marcar Ainda Promete Manter a temperatura Por até 12 horas Algumas pessoas Aí nas redes vizinhos Falam muito bem E eu até queria experimentar Mas eu recentemente Comprei uma garrafa E eu preciso Ser minimalista R$ 74,98 É linda demais Não é? Agora Já esse modelo aqui Também da Art House Preto Nessa cor aqui Verdinho Olha lá Verde abacate R$ 44,98 O modelo Pandora Da Art House Não pode ficar de fora É muito elegante também E tá por R$ 49,98 Já o modelo Jade Olha só que lindo R$ 49,98 Também E ali ó Aquele outro modelo R$ 49,98 R$ 49,98 É muito lindo Né? Cafeteira francesa Da Art House Ela é uma prensa Gente R$ 33,98 E a menorzinha dela R$ 24,98 Olha só que interessante E é também uma super novidade Aqui na Tepe Distribuidora É esse jogo É um jogo de drink De copo de drink Com um tabuleiro De jogo da velha Pra você brincar Enquanto se diverte E tá saindo R$ 39,98 E o pequenininho Que o copo Na verdade Não é um copo Seria um copinho De shot Né? Também Pra brincar E se divertir R$ 19,98 Olha a quantidade De guarda-chuva infantil Por R$ 19,98 Esses aqui Por R$ 12,98 E essa sombrinha adulta Aqui R$ 17,98 De 60 centímetros Olha o maçador de alho Da Arte House Legal, né? De inox Por R$ 5,98 Peite isqueira de flor Da House Craft R$ 24,98 Agora se for o conjunto Com três peças Quadradinha R$ 20,98 E o de flor R$ 20,98 Também Olha esse conjunto De taças Super diferente Que é o Taças Miranda Porque são taças De sobremesa Pra você servir Um pudim Uma mousse O conjunto Tá R$ 46,98 E é da marca House Craft Olha só Um sorvetão De flocos aqui Delícia, né? Mais um conjunto De sobremesa Aqui E esse aqui É da Ruvolo Modelo Paradise Com 12 peças R$ 49,98 É suposto Que seja Seis taças E seis colheres É o que eu tô vendo Na ilustração Não tem nenhum Aqui pra Aberto Pra gente ver Mas é basicamente Isso As colheres Aparecem Nas taças Olha essa fruteira De pé Da linha Bom Gourmet Fala sério Maior Seis peças Seis peças Joguinho Joguinho De copo Tá saindo É prosse Olha só É a Marinex Opaline Oval Essa travessa É muito querida Da zona De casa Tá saindo Por R$ 33,98 Essa oval E arredonda Por R$ 39,98 Gente Tem prato fundo Do Nanadir E esse é o modelo Opaline Que é o mesmo modelo Da travessa Que eu acabei De mostrar Então se você quiser Fazer o seu joguinho Você pode comprar O fundo O raso E a travessa Que eu acabei De mostrar ali E também Os joguinhos De sobremesa Os pratinhos De sobremesa E montar O seu jogo Por exemplo Esse de sobremesa Tá R$ 6,98 Os pratos Fundos Pra refeição Está R$ 10,98 E os rasos Também R$ 10,98 Tem ou não Como você Ficar de fora De uma mesa Posta Chique E elegante Com preço Desse Não tem desculpa Né Brasil Olha aqui Tem até um joguinho Pronto Da Opaline Da Duralex Opaline São os mesmos pratos Que eu mostrei ali Estão aqui Num jogo Formado por 6 peças E ele está custando R$ 64,98 Tem Marinex Também E essa daqui Com tampa De silicone Bem grandona Digna de uma lasanheira Essa daqui Gente Tem 3 litros De 700 De capacidade Está saindo Por R$ 49,98 Precinho Temos também E esse Duralex temperado Aqui Que é transparente Bem simples Mas é lindo R$ 6,48 Agora se for Esse aqui Nessa trama Aqui Está vendo? É uma trama diferente R$ 5,48 Para tudo Para esse jogo De pote americano Diz que é o copo oficial Do Brasil Né? Então a Nadir Veio com esse jogo De 3 peças De pote O grandão O médio E o pequenininho Está saindo Por R$ 24,98 No modelo americano Sugerindo O copo americano Olha o joguinho De 5 peças Da SM Nature Que é essa jarra Com mais 5 copinhos Com mais 4 copinhos Desculpa Então são 4 copos E uma jarra Compondo 5 peças De jogo Por R$ 29,98 E tem da Nadir Também Nesse modelo Nesse modelo aqui Que a gente está vendo Que é o modelo maracatu Também por R$ 29,98 E a gente encontra aqui Logo ao lado Da linha Momente 5 peças também Por R$ 21,98 Só que ele tem uma tampa De plástico Os outros não tem tampa Ele é sem tampa Da SM Nature Sem tampa Da Nadir Também é sem tampa Agora gente Tem uma suqueira aqui Que é interessante mostrar Para vocês Que eu só vejo por aí Suqueira da House Craft E a Art House Vem com tudo aí Na torneira cromada E na torneira rosé É uma super novidade aqui Porque todas as vezes Que eu vim Não tinha essa suqueira R$ 54,98 E olha a tampa Tanta cromada Tanta rosé Qual que é a sua preferência? Qual que você acha mais bonito? A cromada ou a rosé? Eu estou apaixonada Há quem diga Que o retrô Está em alta E eu concordo plenamente Olha essa daqui Da Italian Sense É vidro Por R$ 9,98 Olha gente Essa garrafa de vidro também Que imita mármore Também está super em alta E ela é da Art House Olha só essa daqui Para tudo Brasil Para R$ 14,98 Eu achei muito bonita Fora que ela tem Esse fechamento assim Diferentão Gente Essa parte da frente Aqui está tomada De tudo quanto É tipo de brinquedo Que vocês possam imaginar Porque estamos próximo Do dia das crianças Olha só A variedade de tamanho De lousa Lousinha De R$ 10,00 R$ 15,00 R$ 26,00 Tudo que é tipo de coisa Que você pode imaginar Em brinquedo E material de papelaria Tem aqui na frente também Olha as lousinhas mágicas R$ 11,48 R$ 35,98 Da grandona Porque está chegando O dia das crianças Então Está bem recheado aqui O setor de brinquedos Olha Da Marcha e o Urso R$ 59,98 R$ 49,98 Esse aqui Que é a casinha Olha Carrinho de menina Com motinha Atrás R$ 29,98 Mesinha Mesa projetora Aqui R$ 59,98 E do Dino R$ 69,98 Olha a mesa do Dino Para ilustrar Que bonitinha Olha esse carrão Da Barbie R$ 59,98 Tem o Na coleção My Beautiful Dog R$ 59,98 O Joy Que é o Cachorro e Gato R$ 44,98 Tem bastante diversidade de brinquedos Tem esses mais baratinhos Que são os brinquedinhos da cartelinha Tem até de R$ 6,48 R$ 9,48 R$ 7,28 Olha R$ 5,48 R$ 5,48 A cartelinha É muita 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 Diversidade de brinquedo E eu resolvi mostrar Essa parte aqui Dos brinquedos Mesmo que por cima Porque eu não tenho Uma experiência Com brinquedo Porque tem muitas pessoas Chegando no canal Que são Logista de brinquedo E pediu Para fazer um vídeo Eu não tenho Muita experiência Com brinquedo Mas aqui na Teca distribuidora Gente Tem bastante opção De brinquedo Olha a maletinha Do mini doutor R$ 39,98 Tem do dentista também Do dentista R$ 22,98 E essa daqui de cima R$ 39,98 Olha só essa mochila R$ 100 É a mochila de dentista Mas tem essa aqui também Que parece ser do De fast food De uma lanchonete Aí tem essa daqui também Que é de fast food R$ 39,98 Bom, tem muita opção De brinquedo Muita, muita, muita Mesmo Até lá na frente Corredor de brinquedo Vassourinha R$ 3,98 Muita, muita coisa 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 Tchau. 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 Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha pegado aí as informações. Cadastra lá na salinha de cadastro o seu CPF. Compra no mínimo R$300,00 e sai muito feliz com toda a sua casa renovada, com esses preços incríveis aqui da TF Distribuidora. Deus abençoe você que ficou até aqui. Se você ficou até aqui no final, só para mim saber que você ficou, escreve aí nos comentários R$300,00 para ser feliz. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí